Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aulinha de Lógica Computacional 2. E hoje, depois de algumas pausas, teve semana passada que eu falhei por conta de outros compromissos na universidade que me impediram de estar aqui no horário programado, mas a gente prossegue agora e repõe isso quando for necessário e possível. Então, o que eu fiz? Para compensar a minha ausência aqui na semana passada, eu passei para vocês uma lista de exercícios pequenininha só para vocês praticarem o assunto que eu tinha lançado na semana anterior, que era tablô. Ele escreve tableal, mas ele vem do francês, se eu não me engano, mas é tablô. Eu acho que na escrita original ele tem um X no final, mas a portuguesaram e ficou desse jeito. Eu não tenho certeza de qual é a melhor grafia, até porque eu acho que talvez não exista a melhor grafia. Porque tablô, se eu não me engano, meu francês é inexistente. Tablô, eu acho que é tabela em francês. Então, a técnica de tablô, que é uma das técnicas que existem e que são comuns, para a gente conseguir obter a conclusão lógica de algum argumento. Então, essa é uma forma. Por que? Nós tínhamos visto anteriormente que a gente pode analisar a conclusão usando a interpretação. Atribuindo uma interpretação ao nosso universo, atribuindo um universo, atribuindo uma interpretação às nossas fórmulas e tentar deduzir o resultado lógico daquelas fórmulas. Isso funciona, isso é válido para qualquer ambiente. Só que, quando a gente está baseando em interpretação, a conclusão na qual a gente chega só vale para aquela interpretação. E isso, por mais, não é que não seja útil. Isso tem utilidade, mas ela tem utilidade restrita. A utilidade dela está restrita à interpretação que você criou. Se você pegar as mesmas fórmulas e atribuir uma outra interpretação, a princípio, a gente não tem garantia de que o que é verdade numa interpretação será verdade na outra interpretação. Não há essa garantia teórica. Pode ser que, em casos específicos, dependendo das fórmulas, dependendo das interpretações, as coisas sejam idênticas. Mas, normalmente, não há essa garantia. Aí, para a gente conseguir fazer uma interpretação, a gente precisa idealizar, definir quais são as interpretações de cada símbolo livre, daqueles que a gente tem lá. Então, a interpretação de todos os predicados, a interpretação de todas as funções, a interpretação de todas as variáveis livres. E assim por diante. E isso é algo que é mais complicado da gente automatizar. Porque isso pressupõe criatividade. Eu tenho que criar qual é a interpretação daquilo. Então, isso depende muito do humano. Tá, a gente pode pensar que, num sistema computacional, o humano vai definir isso. Vai falar, ah, esse predicado significa tal, esse predicado significa tal. Sim, isso resolveria a questão. Mas a gente geraria um sistema que depende fortemente da criatividade do humano que está operando o sistema. O que geraria algumas limitações, algumas complicações. Então, o ideal seria que nós fôssemos capazes de criar um sistema que independe dessa criatividade humana. A criatividade humana foi necessária na hora de desenvolver o sistema. Nesse caso, nós aqui, profissionais de computação, que iremos receber a nossa recompensa financeira por usar a nossa criatividade na criação do sistema. A gente não vai estar jogando essa responsabilidade para uma outra pessoa, para o usuário do sistema. Aí, ele que vai receber a recompensa financeira pela criatividade dele. Então, como a gente quer valorizar o nosso trabalho, a gente puxa essa criatividade para o nosso lado. Então, a gente retira essa responsabilidade, essa criatividade do usuário, para ele não ser recompensado por essa criatividade, e puxa para a gente, para aí sim, a gente ser melhor recompensado pelo nosso trabalho. Porque não vai ser só um trabalho mecânico repetitivo de escrever um programa. Vai ser um trabalho que envolve a criatividade de como elaborar um programa que é capaz de resolver aquele problema para o usuário. Então, essa é a ideia. Então, seguindo essa ideia, a interpretação, ela não atende tão bem. Tão bem, porque só na hora que você conhece o problema concreto, que você é capaz de imaginar qual seria a interpretação adequada para ele. E se a gente cria o programa antes, a gente não pode criar um programa, assim, não seria útil, não seria tão vantajoso a gente criar um programa que resolve só um problema. A gente tem que criar um programa que resolve vários problemas. A princípio, qualquer problema. Por mais que isso, na prática, seja impossível resolver qualquer problema, porque tem alguns problemas que não tem solução, mas não ter limitações muito grandes quanto a que tipo de problema eu conseguiria resolver. Então, eu tenho que tentar achar uma outra técnica que não depende da interpretação. Porque, senão, o usuário vai ter que criar essa interpretação, ele vai ter que usar a criatividade e ele vai ganhar a recompensa dele ao invés da gente. Então, nós estamos na busca de uma outra técnica, de uma outra forma de chegar numa conclusão lógica sem depender da interpretação associada a essa conclusão lógica. Isso restringe um pouco, não tanto, mas restringe um pouco o tipo de problema que a gente consegue chegar na conclusão. Porque aí a gente quer saber, assim, problemas em que uma determinada fórmula é sempre verdade, independente da interpretação. Temos problemas que são sempre, cuja fórmula é sempre mentira, é sempre falsidade, independente da interpretação. E existem alguns problemas que, dependendo da interpretação, ele é verdade, dependendo da interpretação, ele é mentira. Nós tínhamos um nomezinho que foi estudado na lógica 1 e que eu já mencionei com vocês aqui na primeira parte da disciplina, que falava justamente isso, quando uma fórmula é sempre verdade, quando uma fórmula é sempre mentira, ou quando uma fórmula é, às vezes, mentira, às vezes verdade, dependendo da interpretação. Vocês lembram quais eram esses termos? Alguém que lembre aí, fala aí no chat ou pelo áudio, para a gente ver. Ninguém lembra? Ah, tem um que lembrou ali, isso mesmo. Quando uma determinada fórmula, independente da sua interpretação, ela é verdadeira, ela é uma tautologia. Vocês estudaram isso lá em lógica 1. Isso é normalmente associado a um argumento, que eu quero tirar uma conclusão a partir de algumas premissas. Então, se um argumento, ele é verdadeiro, independente da interpretação, ele é chamado de tautologia. Se um argumento é sempre falso, independente da interpretação que está associada a ele, ele é uma contingência. Se um argumento, às vezes, é verdade, às vezes é mentira, isso só vai depender, quando ele é verdade e quando ele é mentira, da interpretação que eu jogo para ele, então, esse argumento é uma contradição. São os três nomezinhos, são três categorias que são úteis, e eles existem justamente para isso que a gente vai ver agora. Por quê? Nós conhecemos, a humanidade conhece técnicas que conseguem descobrir se algo, se algum argumento é uma tautologia sem precisar definir uma interpretação para ele. Por quê? Para ser tautologia, ele independe da interpretação. Então, a gente joga essa necessidade de criar uma interpretação para tornar aquilo verdade, porque aquele argumento é sempre verdade, independente da interpretação que eu associo para ele. Então, se eu tenho um argumento que é válido para a relação entre seres vivos, e esse argumento é uma tautologia, então, se eu aplicar aquele mesmo argumento a números, também vai ser verdade. Se eu aplicar o mesmo argumento a carros, também vai ser verdade. E assim por diante. E esse tipo de problema, problema que envolve tautologias, por não depender de interpretação, é um bom tipo de problema que a gente pode tentar resolver de forma automatizada, sem depender da criatividade do usuário. Só vai depender da criatividade de quem desenvolveu o sistema, e logo, a maior recompensa vai para quem desenvolveu o sistema. Aí a gente ganha mais din-din por ter feito isso. Entenderam qual é essa vantagem? Então, por isso que a gente vai sair da interpretação e vai buscar uma outra forma de chegar nessas conclusões lógicas, de uma forma que não dependa da interpretação. Eu não preciso saber o predicado P, o que ele significa. P significa, sei lá, se isso é verdade, pouco importa, eu tenho um predicado P. O usuário, se ele quiser que aquilo signifique alguma coisa, tudo bem. Se ele quiser que aquilo signifique outra, tudo bem. E o resultado vai independente do que significa. O significado só é para fazer sentido para ele. Para ele faz sentido que P de X seja, sei lá, o valor desse produto maior do que zero. Ótimo. Então, que seja isso para ele naquele momento. E se ele quiser mudar aquele significado em um outro momento, ele pode e o sistema vai continuar funcionando independente disso. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Arrumarmos uma técnica que a gente consegue chegar na conclusão lógica sem depender da interpretação. O tablô, que é essa técnica que a gente viu na semana passada, né? Semana retrasada, para ser mais exato. Ele é uma técnica que busca esse caminho. Tá? Ele é uma técnica que busca a gente chegar numa conclusão lógica independente do significado dos símbolos livres. Tá? Eu não dependo de uma interpretação. Eu preciso que a fórmula seja válida, né? Que os símbolos sejam válidos. Tudo isso. Mas eu não dependo do que significa p, do que significa q, do que significa f, de qual o valor de cada uma das variáveis. Eu não dependo disso. Eu vou chegar numa conclusão se algo é verdade ou não simplesmente por conta do argumento que eu estou analisando. Tá? Então, essa que é a ideia. Aí nós vimos na aula retrasada, né? Primeiro, o tablô aplicado na lógica proposicional, que é aquela lógica mais simples, que não tem variável, não tem quantificador, né? Vimos ali, para a gente começar a se habituar com o tablô. As regrinhas de como aplicar para chegar num tablô fechado, né? Ali a gente entendeu. Assim, sem ter explicado muito ainda, eu falei assim, o objetivo é descobrir se o tablô é fechado. Vimos como que é um tablô fechado e fomos lá. Ah, esse tablô, ele é fechado. Ou esse tablô, não, ele não é fechado. Naquele momento, sem entender por que eu queria que o tablô fosse fechado. Mas tudo bem. Aí depois nós fomos para a lógica de predicados, onde já tem quantificador e já tem variável. Aí a gente, né, teve que inserir algumas regrinhas a mais no uso do tablô para lidar com esses elementos novos, quantificadores e variáveis. E resolvemos lá com o mesmo objetivo, tentar chegar num tablô fechado. Certo? Esse foi o objetivo. Aí, num terceiro momento, eu passei para vocês uma aula sobre a consequência lógica utilizando o tablô. certo? Aí, o que a gente viu nessa aula? Que era onde ligava esses pontinhos de por que que eu estava procurando um tablô fechado. E como eu utilizava essa informação para aí sim tentar saber a conclusão sobre alguma coisa. Saber a conclusão sobre um argumento. é isso que eu quero. Eu quero tentar achar a conclusão se algo é verdadeiro ou falso, se um argumento é verdadeiro ou falso. E nessa terceira aula, que era a aula de consequência lógica, nós vimos justamente como utilizar o tablô para tentar achar essa informação. Então, nós vimos que eu vou ter uma fórmula que é a fórmula que representa o argumento que eu quero provar, que eu estou tentando provar. aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse argumento e essa fórmula que representa o meu argumento e negar. Então, eu vou fazer a negação do meu argumento. Aí o meu argumento negado, eu vou pegar e construir um tablô dele. O tablô que nós vimos lá como era construído nas aulinhas anteriores. Tentando fazer com que esse tablô fique fechado. Se eu conseguir fechar o tablô da negação do meu argumento, isso significa que o meu argumento original, aquele que eu estava tentando provar, que ele é verdadeiro para qualquer interpretação, que significa falar que ele é uma tautologia. Então, se um argumento for uma tautologia, eu consigo, negando esse argumento, gerar um tablô fechado. aí vem a questão que não é tão desejável e não é tão óbvia. E se eu não conseguir fechar o tablô? Se eu pegar o meu argumento, negar, gerar o tablô e ele não tiver fechado, isso significa o quê? Isso significa que eu não consigo provar que ele é uma tautologia. pode ser que ele seja verdade para algumas situações, mas não para outras, o que significa que ele pode ser uma contingência. E pode acontecer que ele é sempre falso, que ele seria uma contradição. Mas eu não consigo provar qual desses que ele é. Esse mecanismo só consegue, só me permite provar que algo é uma tautologia. Se eu fechei o tablô, ele é uma tautologia. Isso eu posso falar. O restante eu não consigo falar. Mas isso já é útil para a gente, porque aí a gente consegue com esse método que ele é mais ou menos em linha reta. Ele não tem muita decisão, não precisa de muita criatividade, é só aplicar as regrinhas que precisam ser aplicadas ali e você vai seguindo. Se você fechou todos os ramos do tablô, então a fórmula era uma tautologia. Aí você consegue provar. Então a gente consegue criar um sistema usando essa técnica. Um sistema de verdade ainda não, porque ainda faltam alguns detalhes que a gente vai ver mais adiante na disciplina. Mas a gente está mais próximo de criar isso daí. que é o que a gente chama de programação em lógica. Criar um sistema que resolve um... que consegue decidir se um argumento lógico é verdadeiro ou falso. É isso que nós precisamos. Então deu um pequeno apanhado geral do que nós vimos nas últimas semanas. E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exercício para ver se vocês estão de fato familiarizados e entendendo do que que a gente está falando. eu vou abrir aqui e pedir para ele mostrar aqui na gravação também aqui beleza temos aqui temos aqui ótimo estão vendo o o o pdf do trabalho sim beleza então tá o que que eu fiz desculpa não é o trabalho uma listinha de exercício então o que que eu coloquei para vocês aqui as regras que eu passei nas aulas anteriores do tablô semântico tá a regra de tablô semântico são ó treze regras por enquanto tá no início nós passamos nove regras né lá no no tablô na lógica proposicional nós passamos essas nove regras porque são regras que independem da existência de quantificador e variável aí depois na lógica no tablô na lógica de predicados nós passamos essas outras quatro tá o que fecharam treze treze regrinhas aí em seguida né eu falei para vocês do da consequência lógica que é o que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui ó utilizando o tablô semântico identifique as fórmulas a seguir que são tautologias e as que não são ou as que vocês não conseguiram provar como sendo tautologia né então por exemplo ah eu quero que vocês me demonstrem se esse daqui é uma tautologia ou não aí o que vocês vão fazer vão utilizar o tablô para tentar demonstrar isso aí como que vocês fazem para provar se isso é uma tautologia ou não vocês primeiro vão negar essa fórmula certo então como que eu estava fazendo lá na nos vídeos com vocês eu chamava essa fórmula né que é o meu argumento como h por exemplo e eu escrevi o não h que é a negação desse argumento tá então eu negava ele para começar a escrever o tablô aí ao escrever ao começar a escrever o tablô eu tinha que utilizar essas regras aqui não apenas essas regras eu preciso de mais algumas informações que outras informações são essas eu preciso também de conhecimentos anteriores que nós utilizamos tá deixa eu tentar abrir aqui um bloco de notas pra tentar escrever com vocês e vocês acompanharem só um momentinho que eu estarei abrindo o bloco de notas abre aqui só um momentinho deixa eu ver deixa eu redimensionar aqui pra aparecer melhorzinho na tela já vou aí pra vocês eu acho que foi tá bom um momentinho tá mais ou menos tá então o que que eu vou tentar fazer aqui vou tentar colocar colocar este daqui aqui é um para todo x o problema é que não é simples fazer um para todo né então vou fazer assim tá aí eu vou tenho que compartilhar esta telinha aqui com vocês um momento compartilho uma janela este cara aqui então estou improvisando aqui tá é freestyle aqui neste momento então na telinha que vocês estão vendo aqui isso daqui é um para todo tá é a minha improvisação do para todo então para todo x p de x se então p de a era a fórmula que estava lá na na letra a aí eu vou chamar isso daqui de h tá isso daqui é o que eu quero provar se é verdade ou não então pra provar se isso é uma tautologia o que que eu tenho que fazer eu tenho que fazer o não h então eu preciso escrever o não h então o não h é não disso tudo então ó é não abre parêntese fecha parêntese né disso tudo então isso tudo vai estar aqui dentro tá então é isso que eu quero provar então eu vou fazer sim é isso que eu quero gerar o tablô né eu quero provar isso aí eu nego e gero o tablô do que eu neguei então esse é o cara que eu vou gerar o tablô então sobre essa fórmula que eu vou começar a aplicar aquelas regrinhas só que aí pra saber que regra eu posso aplicar eu tenho que além de conhecer as regras eu preciso saber qual das regras eu vou aplicar e como que eu vou saber isso uma das formas é eu olhando pra essa fórmula e vendo quais são as sub-fórmulas dessa fórmula tá então isso daí é uma das formas de eu de eu aplicar tá então que é uma um um conhecimento que a gente viu lá no iniciozinho quando a gente tava vendo sintaxe na na lógica assim a o alfabeto da lógica de predicados a sintaxe da lógica de predicados aí a gente viu comprimento de fórmula sub-fórmulas tá então isso é uma informação que a gente vai ver tá então nesse carinha aqui o que que eu colocaria assim quais são as sub-fórmulas desse cara primeiro é ó esse essa fórmula sem a negação que era exatamente de onde a gente veio né aí esses parênteses podem sumir aí depois esse cara aqui quais são as sub-fórmulas dele então ele é um se então de duas coisas não é então ele pode ser ó esse cara esse daqui é uma sub-fórmula e a outra sub-fórmula desse então ó essa informação é útil pra mim porque o que que eu fiz daqui ó daqui pra chegar nesses dois caras o que que eu removi dele a negação e um sim então então de certa forma eu estou dizendo que esta fórmula aqui ela é no nível mais alto dela a negação de um sim então e pra que que isso vai ser útil pra mim justamente deixa eu voltar lá pra outro compartilhamento mas talvez se eu tivesse compartilhado a janela a tela ao invés da janela teria ficado melhor né então se eu tenho a negação de um sim então então ó eu tenho cada regrinha dessa daqui ela é aplicada pra um tipo de fórmula pra uma propriedade então ó é um e é um ou é um sim então é um sim somente si é uma dupla negação é a negação de um e é a negação de um ou é a negação de um sim então ou a negação de um sim somente si e a nossa fórmula ali ela é a negação de um sim então então a primeira regra que eu iria aplicar nela é a regra 8 e eu teria como resultado da aplicação da regra 8 numa fórmula que é não de um sim então como numa linha o a numa linha o antecedente e na outra linha a negação do consequente então é isso que nós faríamos então vamos pra cá professor fazendo tudo da fórmula mais difícil então a gente vai pra cá e nisso daqui ó eu vou aplicar a regra regra 8 aí eu vou ter aqui ó a linha 1 por exemplo né que vai ser o a o a era isso daqui ó essa parte que eu já tinha separado aqui de propósito opa eu não apaguei aqui de propósito não foi sem querer e aqui a linha 2 então eu apliquei a regra 8 no não h né não h eu apliquei a regra 8 e obtive tá isso daqui eu tenho que escrever aqui desculpa estou fazendo bagunçado faz aqui eu estou fazendo ó vou fazer ó eu cheguei nisso como não h e regra 8 tá cheguei nessa linha a partir do não h e regra 8 então eu apliquei a regra 8 no não h ele gerou essas duas linhas pra mim entendido até até agora estão me acompanhando dormiu todo mundo né gente m m significa sim ah tá beleza é o sono tá tão grande que só saiu a última letra as duas primeiras tava dormindo ainda então então beleza então chegamos nesse ponto tá aí a gente tem que avançar né então nós chegamos aqui ó numa numa linha que é um para todo de p de x e um p de a a gente tem que ver que regras que eu consigo utilizar aqui ó no p de a a gente tá meio limitado não tem eu acho que não tem uma regra que a gente pode aplicar aqui mas uma regra pra um para todo talvez vamos dar uma olhada lá na nossa tabelinha de regras tabelinha de regras regras do tablô então vira aqui vai pra lá chegamos aqui então ó regrinhas com para todo temos duas ó a regra 10 é para todo e a regra 13 é para todo certo só que a regra 10 é pra negação de para todo ali eu acho que a gente não tinha negação num para todo era um para todo afirmativo ah não mas eu eu cometei eu acho que eu cometi um erro vocês não não me ajudaram ó porque o resultado da regra 8 era A e não B tá eu acho que eu botei A e B lá tá quando eu voltar pra outra tela me ajudem a lembrar tá era A e não B tá e aqui na regra 10 se for a regra 10 né tem que ser a negação do para todo se for a regra 13 é só o para todo eu vou abrir aqui e falo pra vocês tá o que eu errei ah tá o para todo fica positivo mesmo porque o para todo era o A né era o Si não era o Então então a negação ficou no B então a negação ficou no P de A né o P de A que era o B né que era o consequente então ele vai ficar não P de A então a regra que a gente vai utilizar é a regra 13 mesmo essa regrinha que o que que eu posso fazer eu pego um para todo X de uma fórmula e eu transformo e o para todo X some né o para toda variável some e eu aplico essa fórmula para T né no lugar de X eu boto T onde esse T é qualquer eu escolho qual que é o T então nesse momento eu vou poder escolher o que for mais vantajoso para mim se eu escolho eu escolho o que é melhor para mim então é isso que a gente vai fazer beleza então vamos aplicar a regra 13 ali então apliquemos a regra 13 nesse carinha então tá então ó lembrando aquele errinho que a gente tinha feito né na hora de regra 8 era A uma linha a outra linha era não B então é a negação disso daqui a gente tinha feito errado tá negação disso beleza então nosso para todo continua aqui né positivo né sem ser negado então a gente vai usar a regra 3 a gente vai usar a linha 1 e a regra 13 quer dizer né regra 13 que me permite é aqui sim 1 e regra 13 que me permite sumir com esse para todo e no lugar do que está no escopo do para todo que é o P de X ao invés de X coloca um T e esse T pode ser qualquer então é P de um T por enquanto eu vou botar um T aqui tá só para casar lá com o que a gente estava falando P de um T só que eu vou escolher quem é esse T aí agora olhando para o que eu tenho aqui o que que eu escolheria qual seria uma escolha útil para mim eu posso escolher sei lá B mas isso vai ser útil para mim primeiro o que que eu quero o que que eu gostaria que acontecesse eu estou tentando provar que esse H é uma tautologia certo para eu provar que é uma tautologia eu tenho que negar a fórmula do H já fizemos ali né e temos que desenvolver esse tablô até ele se tornar um tablô fechado então o meu objetivo aqui é que o tablô seja fechado então se eu vou substituir esse T por alguém eu escolheria que esse T fosse substituído por alguém que fechasse o tablô quem que eu colocaria no lugar desse T que fecharia o meu tablô alguém tem um palpite para isso estou suando aqui dentro do meu cafô está chovendo lá fora e fica abafado aqui dentro algum palpite x não x não não resolve aqui porque aí eu teria um P de x e isso não fecharia o meu tablô aqui algum outro palpite A vamos ver se eu tivesse no lugar daquele T fosse um A isso fecharia o meu tablô aí tentando relembrar para quem talvez esteja com dúvida como que eu olho para um tablô e vejo se ele está fechado o que significa o tablô estar fechado que aí é uma revisãozinha do que a gente viu nas aulas anteriores para um tablô estar fechado eu tenho que ter num ramo do tablô sim primeiro por partes para o ramo estar fechado o ramo de um tablô estar fechado neste ramo eu tenho que ter duas fórmulas sendo que uma é a negação da outra eu tenho que ter um P de x e não P de x eu tenho que ter um 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 Q de alguma coisa com o não Q de alguma coisa eu tenho que ter duas fórmulas que uma é a negação da outra para o tablô estar fechado tem que acontecer de todos os ramos estarem fechados então seja lá quantos ramos o tablô tiver todos os ramos do tablô tem que estar fechado tá então aqui nesse caso eu tenho só um ramo porque os ramos não bifurcaram aqui tá algumas regras bifurcam o meu tablô nenhum nenhuma dessas regras foi utilizada aqui então o meu tablô só tem um ramo existe existem duas fórmulas que nesse meu tablô que um é a negação da outra tem e quais são p de a e não p de a certo a linha 2 e a linha 3 são exatamente uma negação da outra então quando eu tenho num ramo isso daqui não p de a e p de a isso significa que eu fechei esse ramo como esse é o único ramo desse meu tablô aqui então o meu tablô tá fechado então aqui está fechado e por pelo tablô associado a não h estar fechado isso significa que h é uma tautologia pronto resolvido o item A da lista de exercício eu consegui demonstrar que ele é uma tautologia faz sentido isso pra vocês eu perguntei e um aluno saiu da sala eu acho que ele não gostou da pergunta brincadeira isso faz sentido pra vocês essa essa argumentação ó para todo x se p de x então p de a eu estou falando que isto é verdade quando eu falei que h é uma tautologia eu estou falando que isto é verdade independente do da interpretação então se eu falar que sei lá a interpretação interpretação de p de x opa é difícil escrever aqui significa x é um número real e p de a e a interpretação de a já for sei lá um terço eu estou falando que se para todo x p de x então se todo número x for um número real então um número específico vai ser real então se todo número todo valor de x é um número real então um terço é número real o quatro terços é número real o pi é um número real qualquer número dentro desse conjunto que eu defini vai ser um número real isso é válido quando o meu universo o universo no qual estou aplicando o essa minha fórmula é o universo dos números reais por exemplo tá e mesmo assim mesmo que eu não aplique se eu falar assim mas professor aí você tá trapaceando porque você falou que isso era uma tautologia isso só vai ser uma tautologia para quando eu definir isso para o conjunto dos números reais quando eu definir isso para o conjunto dos números complexos isso não vai ser verdade não vai ser verdade sim por que para isso para premissa ser verdadeira o que tem que acontecer para qualquer número no conjunto do meu universo que eu aplicar esse p de x tem que ser verdade então se para todo x que eu pegar p de x não for verdade tipo alguém tornar isso falso então eu pegar raiz quadrada de menos um aí ele vai falar não é para todo mundo beleza então para um se então se o se é falso qualquer coisa que eu colocar aqui na frente vai tornar o o meu argumento o meu h verdadeiro então isso continua sendo verdadeiro tá então quando esse cara for verdade esse daqui com certeza vai ser verdade quando esse cara aqui for falso esse daqui pouco importa porque o meu argumento já é verdade que é a mesma coisa de eu falar se a terra é plana então eu sei voar porque sim a terra não é plana então pouco importa o que eu estou falando como consequência é igual isso daqui se para todo x p de x então p de a então se eu falar assim para todo sim se a terra é plana então eu sei voar se por acaso a terra é plana ótimo eu sei voar mas se a terra não for plana como não é então pouco importa o que eu falei aqui que o meu argumento vai ser verdade não significa que eu saberei voar significa que essa minha afirmação será verdadeira entenderam beleza alguém fez uma pergunta aqui se aplicar então a regra 10 na linha 1 nessa linha 1 aqui se eu aplicar a regra 10 deixa eu lembrar aqui qual é a regra 10 a regra 10 é não não para não para todo x né mas na opa cliquei mas na linha 1 não tem um a negação então não dá para eu aplicar eu tenho que aplicar considerando a fórmula que eu tenho se eu tivesse aqui se por acaso a partir daqui né apliquei uma fórmula e aqui ao invés de ter gerado um para todo x eu tivesse gerado um não para todo x aí sim eu poderia aplicar a regra 10 mas eu não tenho a negação então por não ter a negação aqui eu não posso aplicar a regra 10 eu posso aplicar só a regra 13 isso só a regra 13 porque o que eu tenho ali são as fórmulas que eu tenho à minha disposição entendido consegui solucionar a dúvida beleza então essa fórmula aqui eu provei que ela é sim essa argumentação esse argumento eu provei que ele é verdadeiro então ele vale para isso para essa interpretação e poderia valer para uma outra interpretação do tipo se eu falar assim o i de p de x p de x é eu estou colocando p maiúsculo ninguém me avisa é p minúsculo você tem que me ajudar com a sintaxe também as vezes eu erro o i de p de x tipo x x é mortal p de x não não é p de x é a vamos para aquele exemplo clássico então se a minha interpretação não for mais essa agora essa daqui é uma i1 uma interpretação aí agora eu tenho uma interpretação 2 uma outra interpretação que aí o meu conjunto tá aqui aqui eu podia ter falado que o meu conjunto universo é o conjunto dos números é o são os números reais não tem o símbolo aqui números reais e fizemos o exemplo de números complexos também tá e aqui eu poderia fazer que o meu universo são são os humanos conjunto de todos os humanos tá então quando eu falo para todo x p de x então p de a na verdade eu estou falando para todos os x pertencente ao universo p de x então p de a então eu estou falando se todo humano né porque para todo x pertencente aos humanos significa todos os humanos se todo humano é mortal então Sócrates é mortal lógico que aquela afirmação é aquela afirmação de de aquela tradicional é um pouquinho diferente que é se todo humano é mortal Sócrates é humano então Sócrates é mortal né mas aqui quando a gente fala que o conjunto universo é o conjunto dos humanos todos os elementos aqui fazem parte deste universo então o a pertence a esse universo então a automaticamente é humano tá senão ele não poderia estar aqui então quando eu falo aqui eu estou reescrevendo aquela afirmação que se para todo sim se todo humano é mortal que é o P de X então X que é o Sócrates é mortal isso vai valer para qualquer interpretação porque esse cara é uma tautologia foi o que a gente acabou de provar tá faz sentido para vocês esse negocinho que a gente está fazendo então essa é a vantagem da da gente utilizar uma técnica que independe de interpretação que a gente provou essa forma que essa fórmula é uma tautologia qualquer interpretação na qual esta fórmula apareça ela será tautologia essa é uma verdade uma verdade que a gente provou então é fato é incontestável então isso pode ser utilizado como conhecimento para provar outras coisas depois e essa é a grande vantagem a gente chega de verdades em verdades né a partir do momento que a gente utiliza uma técnica como essa e essa técnica ela está indo na direção da gente conseguir automatizar a aplicação dela a gente ainda depende de algumas coisas né por exemplo qual é o o termo que eu vou utilizar aqui no lugar na hora de eu aplicar a regra 13 mas isso é uma coisa que a gente vai ver uma solução para isso um pouco mais adiante na disciplina mas esse daqui ainda é um problema porque é uma decisão que a gente teve que tomar se eu aplicasse o A aqui eu fechei o meu tablô mas se eu tivesse colocado o B eu não teria fechado o meu tablô baseado numa decisão e isso é algo que pode atrapalhar o nosso o nosso sistema então nas técnicas mais à frente que nós vamos ver nós vamos ver uma forma da gente não depender de uma decisão de uma escolha bem feita ou mal feita é simplesmente o sistema você faz isso depois faz aquilo depois faz o outro no final se fechou é tautologia se não fechou aí eu não sei aí eu não posso afirmar que é o ponto que a gente quer chegar mais adiante na nossa disciplina entendido o que que nós temos até então então povo deixa eu só dar uma olhadinha aqui num negócio então ó esse exercício de tablô ele tá com data de entrega até o dia 25 que significa semana que vem certo até sexta da semana que vem então tá quem ainda não fez sim eu vi aqui que tem dois entregues dois já entregaram ele os demais que ainda precisam entregar né tem que fazer esses exercícios então hoje eu já dei uma revisãozinha dei uma dica resolvi um exercício vocês se virem e resolvam o que vocês precisam resolver vocês tem que resolver pelo menos três desses seis itens tá então ainda tem coisa pra vocês fazerem se tiverem dúvidas dificuldades lembram de entrar em contato comigo tá pode ser pelo google sala de aula pode mandar mensagem pode mandar e-mail pode perguntar na nossa próxima aula também tá então se vocês não tiverem dúvidas por enquanto o que eu queria falar com vocês hoje era isso eita caiu uma árvore tá a chamada é feita automaticamente quem entrou na na ligação é o sistema que me avisa que horas que entrou e que horas que saiu somos todos tomatizados então fica tranquilo com esses perrengues aí a gente dá um jeito não, não não sem sem estresse sem estresse o importante é que vocês aprendam só que pra aprender tem que tá né participando ouvindo fazendo mas o importante é isso né se der algum problema depois a gente contorna né lembrando se vocês perderam alguma coisa alguma parte da aula e ficou meio perdido por conta da parte que perdeu né mais tarde assim que eu preparar tudo né o vídeo da aula fica disponível pra vocês darem uma olhada recapitular revisar tá pra alguém que não tenha conseguido assistir a aula pode entrar pra ver a aula também fiquem à vontade beleza então novamente se tiverem dúvidas necessidades perguntas pra fazer vocês sabem como entrar em contato comigo se não tiverem mais dúvidas a aula de hoje foi isso aí beleza falou então até mais cuidado com a chuva aí pra não se molharem falo 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 Tchau.